Meu nome é Wally, eu sou professor de História, hoje estou diretor da Escola Estadual da Ciro Godoy, onde a acadêmica Núdia estudou, eu tive o privilégio de dar aula para ela, professor de História, nas primeiras tuas que eu atuo na escola, nos anos iniciais, nos primeiros anos, eu me lembro que era uma aluna muito falante, perguntava muito, questionava bastante, e em aspectos gerais, eu considero como sendo uma boa aluna que eu tive o privilégio de dar aula. Não tivemos nenhuma ocorrência relacionada a ela que pudesse ser considerada coisa grave, verdade, pelo contrário, ela era uma responsável das atividades escolares, pelo menos no período que eu estava presente, que era o período que eu era aluna e eu era vice-diretora da escola. Meu nome é Tadecida, trabalho com História e Geografia, na época eu era professora dela de Geografia, e como mãe, difícil até para dizer, né gente, como mãe, falar da filha, né, mas enquanto professora, ela, né, era responsável, dava conta da sua obrigação, não trazia o problema para mim, até porque ela era minha filha, né então, mas muito responsável, com relação ao trabalho, é, dava conta, não tinha assim, desespero em estar pegando as provas, para ver o que que, né, que prova que era, qual tipo de questão, eu nunca, nunca tive esse problema com ela, foi professora dela e nunca tive problema, por exemplo, de estar tentando pegar uma prova, de repassar uma prova, ela nunca teve esse problema, né, toda vida teve, assim, muito caráter em relação aos estudos dela, assim, em relação às tarefas de escola dela, porque às vezes as pessoas, por ser mãe e professora, eles acham que a gente vai estar, né, facilitando, é, para o filho, e ao contrário, né, com relação à prova, nunca, é, facilitei, e ela também nunca teve essa curiosidade de ver, né, quais, como era a prova, querer roubar a prova, isso nunca me aconteceu. Se for para comparar até o período que ela estudou aqui na escola, né, que ela foi aluna da escola, naquele período para hoje, houve um avanço muito grande, né, hoje na escola nem se fala a palavra de miócrata, a gente nem escuta falar, porque praticamente não existe, existem aí alguns para servir de museu, né, a escola hoje é muito bem estruturada, muito bem equipada, graças a Deus, os investimentos na educação, querendo nós, melhoraram bastante, a escola hoje dispõe de máquinas de hierógrafo, são três, que eu achou, né, a laboratória de informática, como a gente usa em computadores, com 4, 5 megas de internet, os alunos fazem muita pesquisa, uma biblioteca, né, tem livros de praticamente todas as disciplinas, não são todas, cria artes, parece que agora, porque o governo é expor a utilizar livro de artes, mas eles têm muitas, muitas opções de pesquisa, de procurar esses, esses conteúdos, livros literários, principalmente os alunos do CIS e do Mundo, a gente tem muitas opções, então melhorou bastante mesmo, os recursos melhoraram muito, as avaliações que a gente aplica na escola hoje, elas nem se comparam na época que se reproduzia no bibliógrafo, né, que, além do mal-chia do álcool, as provas às vezes saiam apagadas, tinha que passar a caneta em cima, então pediu o aluno para que a gente lesse, ele escrevesse o que estava ali na prova e não conseguia identificar, então nem me sentia, a escola avançou e avançou muito. O psicopedagogo é necessário, porque não só o diretor, como o professor, principalmente, acaba se tornando o pai, o psicólogo, né, o assistente social, ele é tudo, não é uma pessoa só. E a escola, além desse psicopedagogo, que eu acho que é o X da questão aqui, além dele, outros profissionais necessários da escola hoje, que as coisas mudaram, os alunos são outros, as criações, as famílias, o suporte, né, a sociedade é outra. Então isso tem que apresentar a presença da escola até para nos ajudar no desenvolvimento estudante. A presença dele é importantíssima já, não é para o futuro, não é para hoje. Perfeito. Eu penso que ele já deveria, já estar na escola, né, se possível, desde o primeiro dia, que é o planejamento, quando nós assentamos para montar o planejamento, ele já teria que estar ali junto conosco para a gente fazer a montagem do que a gente iria trabalhar, entendeu? Para estar atendendo a necessidade de todos os alunos, porque a gente já tem uma noção do tipo de aluno que nós trabalhamos com ele. Ele tinha que fazer o parque fixo de funcionários. Tinha que ser contratado para estar presente na escola, acompanhar o dia a dia, desde o primeiro dia que o aluno chega na escola, principalmente os que chegam na escola no primeiro mês. Os anos iniciais, que são crianças, ainda precisam mais. Nosso caso aqui, às vezes, até para um acompanhamento mesmo, porque as questões que eles nos ajudaram a resolver com muito mais facilidade, fica aí penando para resolver, sem saber de que maneira resolver. são casos e casos que acontecem no dia a dia escolar, de convivência, em todos os sentidos, e a necessidade dele é para montar. Você é uma batalhadora, uma guerreira, como sua mãe diz, está em busca de um sonho, de uma realização, que essa realização profissional venha, você merece, você é guerreira, você é alegre, você é sorridente, você transmite alegria, euforia, o gosto de viver estar presente em você, todo momento que a gente conversa, brinca, se diverte. Então seja feliz, que Deus te abençoe, que você possa conquistar o seu sonho. Lúbia, você sabe, a minha expectativa é grande. Eu estou aqui, de braço para aberto, esperando o momento da sua realização e da sua conclusão do curso. Beijo, te amo.